Muito bem, gordinho. Hora de se exercitar. Era só o que me faltava. Topar com a prima personal maluca da Jane no elevador. O que você está esperando para começar a fazer exercícios, hein? Você não percebeu que nós dois estamos dentro de um elevador? Sim. E o que tem isso? Como que tem isso? Você acha que se pode fazer exercícios dentro de um elevador? Mas é claro que pode. É possível fazer exercícios em qualquer lugar, seu gordinho preguiçoso. Agora sem desculpas. Hora de fazer exercício, seu gordinho preguiçoso. Era só o que me faltava. Nem dentro do elevador eu tenho sossego. Vamos lá, seus molengas. Mais rápido. Mais rápido. Vocês não estão malhando porra nenhuma e o elevador está cheirando a cc. Essa malhação está um desastre. Talvez o elevador esteja cheirando a cc porque uma certa pessoa está obrigando todo mundo que entra aqui dentro a malhar. Então você não está satisfeito? Então todos vocês vão ter que fazer mais 50 polichinelos. Eu e minha grande boca. Puta que pariu.